Olá, pessoas incríveis de Ark Leg Bug Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do Bumbum Dorinho, como vocês estão, meus amores? Vem aí, Ark Summer Bash 2021, o evento de verão de Ark Survival Evolved. Estamos aqui no site survivedheark.com, que é o site oficial do Ark, e temos uma data, do dia 30 de junho ao dia 14 de julho, estaremos no evento Summer Bash. Algumas coisas vão estar disponíveis, e a primeira coisa que eles já estão falando aqui é sobre os Hates que vão estar durante o evento. Servidores oficiais, 3x de colheita, doma e reprodução, empreente, maturação, incubação e gestação. 0,5 intervalo de acasalamento, vai acasalar mais rápido, e 1,5 bônus de hexágono. Tem Small Tribes, tem Apocalipse, tem Conquista, cada um com os seus Hates, mas vamos nos basear nos servidores oficiais aqui. 3x, não é 2, é 3. Agora a gente tem Mailing para criar os bichos até os 10%. Meu Deus, cara. Vão criar muito bicho nesse evento. Tem uma lista enorme de coisas que vão sair no evento. Algumas estão citadas como novo e outras não. O que acontece? Todo ano tem um Summer Bash. Todo ano eu venho aqui e faço um vídeo para vocês sobre tudo que tem no Summer Bash. Então, neste vídeo a gente só vai falar das coisas novas. Se você quiser ver as outras coisas que estão sem o tique de novo aí, dá uma olhadinha neste vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para vocês, porque eu mostrei tudo que tinha no evento do ano passado, tintim por tintim, daquele jeitinho que só tem aqui nesse canal. Então, dá uma olhadinha lá. O que teremos de novo? Emotes. Emote de dança Ula. Mano, se tem uma coisa que eu amo nos eventos do ARC, são os emotes. Eu farmo só para pegar os emotes. Emote de Flip in Place. Eu acredito que ele vai dar um... Sei lá, um mortalzinho? Um flip? O flip é tipo um mortalzinho. Um mortalzinho no lugar. O boneco vai dar um mortal. É isso mesmo, Edicard, que você está mostrando para a gente? O que vocês acham que é esse Flip in Place? Coloquem aí nos comentários. Teremos novas skins. Traje de Rex inflável. Cara, apareceu neste mini trailer. Eu preciso, preciso muito desse traje inflável de Rex. Vai ser uma várzea isso. Eu adoro andar vestidinha, sempre nos conformes, mas uma fantasia de Rex inflável, gente. Aí eles foram longe demais. Vão ter três novas camisas havaianas. Três maiôs ou biquínis. Que sempre vem, né, gente? Vem aquela camiseta, aquelas estampinhas e tal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para vocês saberem o que é. Isso aqui é uma camisa havaiana, tá vendo? Camisa havaiana, parte de baixo da sunga, parte de baixo do biquínis. Fantasia de Rex inflável. Vai ter um novo óculos de sol. Aqui está como óculos de sol retrô. Eu acho bom esse óculos vir bonito, porque da última vez que eles soltaram o óculos no dia dos namorados, o óculos era horroroso, Wild Card. Fiquei parecendo o Zé Bonitinho. Não quero. Faz um óculos decente para mim, tá? Aquele óculos, inclusive, que a gente usa nas lives, que a minha boneca está sempre de óculos escuros, são óculos do evento Summer Best, tá, gente? Então, para quem aí queria conseguir os óculos, chegou a sua chance. Teremos também uma nova skin de chapéu de palha. Será que a gente tem algum spoiler? Temos spoiler. Esse chapéu de palha aqui, ó. Essa skin. Não gostei. Achei muito madame. Teremos também uma skin de chapéu de pescador. Acredito que seja essa um pouquinho diferente. A gente não tem spoilers ali na fotinho. Mas teremos um chapéu de pescador. Teremos cinco novos shibis Meiwing, Astro Delfis, Void Warme, um shibis que chama Acordo com o Dodô. Não tenho a menor ideia do que seja isso. Você sabe? Provavelmente vai ser algum Dodô modificado. E uma lontra de chapéu de palha também. E as criaturas selvagens durante o evento, algumas delas vão estar coloridas. Chegou aquela hora de você domar aquele seu bicho colorido, cruzar com o seu bicho que já é monstrão, porque já fez aquele bridge, já tá maravilhoso, pra passar cor. É agora. As cores, vamos resumir aqui, porque tem muita cor nessa lista, né? Então é basicamente azul, branco, vermelho e laranja. Mais ou menos. Aí tem claro e escuro no meio disso aí, mas são mais ou menos essas cores. E aí, ficou animado para Arc Summer Bash 2021? Claro que quando sair o evento, eu vou trazer um vídeo pra vocês, explicando como que vocês fazem pra pegar todos os itens do evento. Se você já quiser sair na frente, não esquece de ver o vídeo do ano passado, eu vou deixar aqui na descrição. Assim você já vai saber todos os detalhes a hora que o evento sair. Tem coisinhas a mais, mas normalmente eles mudam muito pouco. E claro, pra você não perder o vídeo que eu vou soltar atualizado de 2021, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se inscreveu? Então tá bom. Um beijo e um queijo, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.